Boa noite. Começa amanhã a campanha eleitoral de 2004. Em São Paulo, a disputa pela Prefeitura registra a presença de um veterano e persistente candidato. Ele já disputou muitas eleições, ganhou algumas e perdeu várias. Mas a cada corrida eleitoral reaparece. E reaparece sempre apoiado por uma parcela expressiva e fiel do eleitorado de São Paulo. O Roda Viva entrevista esta noite, você já deve saber, Paulo Maluf, candidato do Partido Progressista à Prefeitura de São Paulo. Ele já foi duas vezes prefeito da cidade, tentou retornar à Prefeitura outras duas vezes e tenta mais uma vez agora. Entrevistar o candidato à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf, nós convidamos Fausto Macedo, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Luciano Suassuna, diretor de redação da revista Isto É Gente. Márcio Chaer, diretor do site Consultor Jurídico. Fernando Rodrigues, consultor e repórter em Brasília do jornal Folha de São Paulo. Reinaldo Azevedo, diretor de redação do site da revista Primeira Leitura. E Germano Oliveira, chefe da sucursal de São Paulo do jornal O Globo. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional pela rede pública de televisão para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, o telefone é o 0, operadora 11, 252-6525. Nosso fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Paulo Marco. É uma alegria muito grande poder, mais uma vez, estar aqui nesse programa e me colocar à disposição de vocês para todas as perguntas, sem nenhuma censura que vocês possam fazer. Inclusive, para mim poder disputar com sucesso essa prefeitura que eu pretendo, pela terceira vez, poder ser considerado pelas pesquisas, eu pretendo. O melhor prefeito de São Paulo de novo. Doutor Paulo, há quem diga que a principal meta da candidatura do senhor é se defender das acusações que são inúmeras e que vêm sendo repetidas pelos mais importantes veículos de comunicação do país relativas à posse de contas no exterior, a superfaturamento de obras. O que o senhor pretende? O senhor pretende ser prefeito e responder a essas críticas? Ou o senhor pretende, em primeiro lugar, dirimir essa questão definitivamente? Eu tenho assistido às suas entrevistas e em todas elas, esse é o tema central sempre. Paulo Marcum, em primeiro lugar, ninguém é candidato para se defender. Quem é candidato é porque tem programa de governo e tem serviços prestados. E por mais que os meus adversários queiram, às vezes, até me atacar de maneira injusta, isso é da vida pública, isso é normal. Agora, uma coisa ninguém apaga. São Paulo fez no dia 25 de janeiro 450 anos. E o Datafolha, que é um órgão insuspeito de pesquisa de opinião pública, perguntou à população. Quem tem a cara de São Paulo? Veja, eu saí da prefeitura há sete anos e meio. A população disse que quem tem a cara de São Paulo, em primeiro lugar, é Paulo Maluf. Em segundo lugar, não foi um político. Foi com muita justiça que tem a cara de São Paulo, foi Silvio Santos, que tem os serviços prestados a esta cidade, a este país maravilhoso. Aí perguntou também o Datafolha, quem mais fez por São Paulo? Em primeiro lugar, Paulo Maluf, 26 pontos. Veja, eu saí da prefeitura há sete anos e meio. Em segundo lugar, Marta Suplicy com 11. Em terceiro lugar, Mário Covas com 9. Em quarto lugar, Geraldo Alckmin com 5. De maneira que as agressões dos adversários, isso a gente tem que levar na vida pública, como um fato da própria existência da vida pública. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Primeiro, moro na mesma casa há 40 anos. Segundo lugar, meu avô, Miguel Stéfano, foi um dos mais ricos empresários desse país, nome de avenida e tudo quanto é lugar. Era dono de metade do Guarujá, da Praia da Enseada, do Barro de Jabaquara, usina hidrelétrica, não digo. Meu pai, migrante libanês, Salim Faramaluf, ele, quando faleceu, era dono da maior serraria da América Latina. Quer dizer, se eu quisesse ter uma vida tranquila, sossegada, eu herdei posses suficientes para não ter que trabalhar, para poder ter uma vida sossegada. Agora, alguém pode perguntar, mas então por que você escolheu a vida pública? Isso é uma vocação. A enfermeira, por que é enfermeira? Porque tem vocação. O médico, por que é médico? Tem vocação. O padre, por que é padre? Tem vocação. E o pastor evangélico? Porque tem vocação de pastor evangélico. E a minha vocação é de vida pública. Eu adoro tudo o que eu fiz. As obras públicas que existem nesta cidade são como minhas filhas. O que seria de São Paulo, Paulo Marcum, sem os piscinões? Tanto criticar os piscinões, não deu mais enchente. Um minutinho, não deu mais enchente no Pacaembu, não deu mais enchente no mercado municipal, não deu mais enchente no Atamandatei, não deu mais enchente em 7, 8 outros córregos da Atamal. Mas são obras superfaturadas segundo o Ministério Público. Então, um minutinho, Fausto, eu já vou explicar. Eu saí há 7 anos e meio da Prefeitura. E nem tem os documentos das obras que estão até de posse da atual administração, que pode pegar todos os contratos e vasculhar. Entretanto, todas as minhas contas foram aprovadas, e eu deixo aqui a disposição de vocês, todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do município por unanimidade e com louvor. Dos conselheiros do Tribunal de Contas, quantos conselheiros o senhor colocou no Tribunal de Contas? Eu não coloquei nenhum, porque os conselheiros, os dois que foram nomeados na minha administração pela lei orgânica dos municípios, você que é jornalista sabe, foi a Câmara Municipal que escolheu. Mas por lobby do qual o senhor participou? Não, não, não. A Câmara Municipal que escolheu, era da lei orgânica dos municípios. E o fato de ter escolhido, por exemplo, agora, foi escolhido um grande ministro do Supremo, Eros Grau, pelo presidente Lula. Ninguém pode colocar em dúvida a respeitabilidade dos ministros do Supremo que foram escolhidos por alguém, alguém escolhido por alguém. Então, minhas contas foram aprovadas. O que seria São Paulo sem o terminal rodoviário do TT? Sem as marginais? Sem o metrô? Sem os oito túneis que eu construí? Sem as avenidas que eu fiz? Sem o aeroporto internacional de Guarulhos que eu fiz? Eu tenho muito orgulho de tudo que fiz. E veja, se eu sou atacado, eu levo isso com a maior tranquilidade. Eu estou aqui, não para me defender, para mostrar que isso é uma grave injustiça, porque depois de 37 anos de vida pública, Paulo Marcum, 37 anos de vida pública, não tenho sequer uma condenação. O senhor tem conta no exterior ou não tem? O senhor tem conta no exterior ou não tem? Mas e os documentos que a Suíça mandou, com a assinatura do senhor, está nos autos que o Ministério Público está preparando uma ação civil de responsabilidade por enriquecimento ilícito. Quando o senhor fala do seu patrimônio que veio de família, já é uma defesa prévia? Não, não, Fausto Macedo. Você que é jornalista e que está no setor municipal, nesse setor, há quantos anos no Estado? 30. Você sabe que eu saí da prefeitura há sete anos e meio. E eu mesmo já te perguntei em entrevistas, se dizem que tem tantas coisas contra mim, por que não denunciam em processo? Tem 47 processos, prefeito. Por que não denunciam em processo? Então, é o seguinte, num país democrático, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, você tem os três poderes. E quem julga não é a mídia, e nem os promotores. Quem julga é a justiça, e eu não tenho nenhuma condenação. Segundo, você sabe por que não fazem esses processos contra mim? Porque na hora que os processos forem feitos, eu tenho acesso, meus advogados têm acesso, e eu não tenho acesso. Mas, de vez em quando, um documento é subtraído, um documento que está... Esse documento do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, diz que Dona Silvia Maluf fez movimentação significativa no paraíso de Luxemburgo. É mentira esse documento? Para você que ela não... O senhor pode levar para fazer uma notícia. Espera, você guarda esse documento e guarda também a minha palavra, que eu estou aqui ao vivo, e você guarda este filme. Ela não tem conto no filme. Prefeito, então, por favor, vamos... Eu queria que o senhor, objetivamente, os documentos que chegaram, e que estão instruindo as investigações aqui, são documentos oficiais, do correspondente ao Ministério Público da Suíça, e, em alguns casos, dos bancos. Então, o senhor, olhando para a câmera agora, diz assim, as autoridades suíças estão mentindo. Eu não disse isso. Não. Se elas não estão mentindo... Você está dizendo, eu não disse isso. Se elas não estão mentindo... O que eu disse e repito é o seguinte, muito claro, não tenho conta, não tenho conta na sua... Sem conta nem dinheiro. A prova cabe a quem acusa. Prefeito, há um lugar retórico inexistente, que o senhor está tentando, se me perdoe, criar, que não existe. Ou as autoridades suíças estão mentindo, e o senhor pode olhar para a câmera e dizer, elas estão mentindo, arcando com a responsabilidade de dizer que mentem. Não, não mentem, elas disseram a verdade. E os bancos também. Ou elas disseram a verdade e o senhor teve conta lá. Não, Jornal, o tribunal suíço disse ao contrário. Paulo Maluf não é titular de nenhuma conta na Suíça. Mas empresa, fundação... As empresas, fundação... Não sou beneficiário de nenhuma empresa na Suíça. Então, esses documentos que a Suíça mandou são frios? São mentirosos. São mentirosos? Quem está dizendo isso é você. Eu estou afirmando que esses documentos são que a Suíça mandou. Segundo lugar, esses documentos que você tem acesso, que estão sob segredo de justiça, eu não tenho acesso porque não existe denúncia contra mim. Terceiro lugar, quando eu tiver acesso, eu vou me defender. O procurador-geral do cantão de Genebra, Jean-Louis Crochet, em novembro de 2001, já informava às autoridades brasileiras que papéis bancários do senhor Paulo Maluf estavam retidos. Ele é mentiroso? Você pergunta, então me responde o seguinte, você falou 2001. Isso. Nós estamos em 2004, por que que isso agora é arrequentado em vez de campanha eleitoral? Dada a dificuldade desse tipo de investigação... E por que que não existe um processo contra mim? Aliás, eu tenho que informar aqui, o telespectador, o doutor é o seguinte, ter uma conta no exterior, dentro do mundo globalizado, não há nenhuma irregularidade, nenhum crime. Minuto, é só enviar via Banco Central e declarar no seu imposto de renda. Mas eu não tenho conta lá. O senhor tem medo de ir parar na cadeia? Ô Fausto, eu não quero substituir o estado de direito pelo qual eu lutei, pelo estado de terrorismo iraquiano. Tem que os seus advogados entregaram o seu passaporte na terceira vara federal em São Paulo. Ah, sim, eu entreguei exatamente para mostrar de maneira clara que eu, neste ano, não vou sair do país. Porque não falta gente de espírito de porco que vê dar um conselho aqui, um palpite lá, vamos prejudicar o maluco eleitoralmente aqui. Então, para mostrar que eu sou cristalino e transparente, eu pedi ao meu advogado, doutor José Roberto Leal, que fizesse uma petição e entregasse o meu passaporte. Prefeito, só uma correção dele. O senhor, enfim, tenta dizer que não considera que a justiça da Suíça está mentindo. O senhor acha que tem que ser indiciado para depois poder se defender. Agora, tem um caso em Brasília que está já se estendendo há algum tempo, que é a CPI do Banestado. A CPI do Banestado investiga a evasão de divisas. Há uma celeuma grande dentro do Congresso a respeito da sua convocação. Curiosamente, a ala do PT dentro da CPI defende que o senhor não vá. E a ala do PSDB quer que o senhor vá até a CPI e dá as explicações. O senhor iria, por que o senhor não se oferece espontaneamente para ir a essa CPI e explicar o que eles gostariam de saber? Eu vou explicar, em primeiro lugar, aquilo. O Banestado é o Banestado do Paraná. Primeiro, nunca fui governador do Paraná. Mas não foi isso que eu perguntei, prefeito. Não, mas eu vou dizer a você. A convocação política pode convocar qualquer um. Quais são as razões para me convocar? Não fui governador do Paraná. Não fui secretário da Fazenda do Paraná, não fui diretor do banco, nem indiquei diretor do banco e não fiz nenhuma remessa a CC5 via Foz do Iguaçu. Nada, absolutamente nada. Agora, quero dizer para você, é muito claro, eu tenho sido convocado em CPIs aqui, tenho ido, o Ministério Público me convoca, eu vou. Estou aqui, na minha realidade, eu estou aqui convidado por vocês com muito prazer, aberto, ao vivo. Agora, não tem nenhuma razão para me convocar, não ser política. Por que o senhor acha que o PT defende tanto a sua não-ida a essa CPI? Bom, o PT, em primeiro lugar... Por que o PT defende tanto o Paulo Maluf nessa CPI? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, é muito claro, o PT tem gente muito correta dentro do partido. Eu tenho divergido da parte filosófica e ideológica do PT, mas hoje, se você olha um pouco a administração do PT, a administração do PT está à direita do Paulo Maluf, perto dele só tem meio comunismo. Existe uma aliança branca do senhor com o PT nessa eleição, doutor Paulo? Eu estou à direita dele, quem é que está fazendo acordo com o fundo monetário, quem é que está retendo superávit fiscal para pagar banqueiro, em vez de... O senhor tem algum acordo com o PT nessa eleição? O deputado José Mentor... Eu quero dizer que o deputado José Mentor foi vereador da Câmara Municipal, quando é o prefeito. Nunca entrou no meu gabinete e não me recordo de ter votado um projeto de lei a meu favor. Ele me fez as oposição o tempo inteiro. Hoje, ele é o secretário da CPI. É evidente que se tiver razões para me convocar, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai me convocar. Agora, só me convocar porque ele é petista e eu sou malufista, eu sou maluf, isso eu não vejo razão nenhuma. Não existe um pacto branco hoje, um pacto de não agressão, entre o senhor e a prefeita Marta Suplicy e o PT que passe pela CPI do Banestado. Se me perguntarem aqui, eu que sou candidato a prefeito, soube a administração da cidade de São Paulo, sem criticar em absoluto a pessoa física da dona Marta, eu diria aqui quais são as coisas que eu divirjo. Divirjo da administração do PT. Por exemplo, eu fui prefeito de São Paulo com 6 bilhões de orçamento e mudei a cara da cidade, o orçamento hoje é 14, eu fui prefeito de São Paulo que não aumentei em Porto, só foi contra a cobrança da taxa do lixo e da taxa da luz. Então, o senhor gosta de números, o senhor foi prefeito de São Paulo que responde pelo endividamento explosivo da cidade, o senhor sabe disso. A prefeita disse que o senhor que endividou a cidade. Muito bem, então vamos agora aos números. Vamos aos números. Quanto é que eu deixei a cidade? O senhor deixou a cidade com endividamento para o seu sucessor de 12 bilhões e 638. Quanto é que a administração hoje? E recebeu com 4,688. Não, eu não deixei com 12, o Pita deixou com 12. Não, 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 não. Não, eu nunca deixei com 12. Hoje é 26 bilhões, a prefeita disse que o senhor que endividou. Porque aí fica, só um minuto. Não, espera um pouquinho, quanto é que é a dívida hoje? Isso aqui, isso, 26. Isso aqui fica complicado. 26, então fui eu que dividei? Prefeito, fica complicado, o senhor responde pelo maior endividuamento porcentual da prefeitura de São Paulo, o senhor e o Celso Pita são dados oficiais. Eu peguei com quase 4, deixei com 7 e pouco, o Pita deixou com 12 e agora está com 26. 2,638, o Pita deixou com 21 e a Marta agora está com 26. Não, senhor, não, não. Esses são os números da Secretaria Municipal. Não, 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 não. Números oficiais. Vamos admitir os números como bom. Diz o José de Anchieta... Prefeito, é verdade, meus números são verdadeiros. Então, espera um pouquinho. Diz o José de Anchieta, que fundou São Paulo até o Paulo Malu, que são 12. E agora na administração da dona Marta é 26. Fui eu que endividei? Não. Não, não. Era só os... O José de Anchieta não entra. O senhor pegou com 4, o senhor pegou com 4. Então, vamos fazer assim. De José de Anchieta até a prefeita Luiz Erundina, foi 4. A prefeita Luiz Erundina, na verdade, diminuiu a dívida. O senhor pegou com 4,688 e entregou com 12,636. Está aqui, são dados oficiais. O senhor Celso Pitta, aquele que o senhor disse que se não fosse um bom prefeito, o senhor jamais se candidataria. Ele foi um péssimo prefeito, o senhor está aqui candidato, de acordo com as regras democráticas. Para ser mais exato, ele não disse que não se candidaria. Ele disse que ninguém mais votaria no senhor. Ninguém é para votar no senhor. Eu tenho direito à palavra? O senhor está aqui pedindo. Tem, mas é que se não o senhor fala que os números são falsos, e fica parecendo que eu sou mentiroso. Não, eu não disse. Como eu não sou, os números são verdadeiros. Então, o senhor deixou com 12 e o prefeito está com 21. Então, agora, tenho 3 minutos para me ouvir? Por favor. Posso ter 3 minutos para me ouvir? Sem me interromper. Aqui no Roda Viva, sempre entrevistado. No dia 2 de janeiro de 1995, toma posse na Secretaria, no Ministério do Planejamento do presidente Fernando Henrique, toma posse a José Serra. Muito bem. Oito anos de governo, a dívida federal, que era de 70 bilhões, foi para 700 e não se adicionou quase nenhum ativo à riqueza brasileira. Ao contrário, venderam quase tudo o que podia ter vendido. Aqui no governo do Estado, a dívida, que era de 25, está hoje em 100, está com dois orçamentos. Venderam a joia da coroa, que era o Banespo. Venderam outra joia da coroa, que era a Eletropaulo. Venderam a Paulista de Força e Luz. Venderam um pedaço da SESP, venderam a FEPASA, venderam a SEASA, SEAGESP com gás e venderam todas as nossas rodovias. E a dívida está em 100 bilhões. A dívida aumentou por 4, vendendo todos os ativos. Na Prefeitura de São Paulo, essa dívida explodiu em função do juro pornográfico que a política do PSDB, do ministro Serra, impôs... Eu não acabei ainda. Impôs ao pai. E tanto isso é verdade, que quando ele assumiu, o Brasil era a oitava economia do mundo. Hoje é a décima quarta economia do mundo. O México superou o Brasil. A China superou o Brasil. A Coreia superou o Brasil. O que isso tudo tem a ver com a dívida de São Paulo, Prefeito? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Que esse aumento da dívida financeira, eu não culpo a dona Marta sozinha, não. Eu culpo principalmente a política de juros altos, que beneficiou só os banqueiros do governo do PSDB, quando era ministro do planejamento, José C. A missão pornográfica de títulos do município é para pagar precatórios que não foram pagos, o senhor não culpa? Precatórios que não só foram pagos, não só foram pagos, não só foram pagos, como foram aprovados pelo Senado duas vezes, a dívida foi consolidada pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, e pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Foi aprovado duas vezes. São Paulo, o Áureo Aranha, que é do Jardim Jaraguá, diz que quer saber qual é a proposta do senhor para a prefeitura. São Paulo, certamente nós vamos falar nisso. E ele faz uma observação que eu preciso considerar importante, esclarecer, diz assim, que nós, jornalistas, já estamos tratando o senhor como prefeito. E esta é uma praxe, digamos, normal de você tratar a pessoa pelo cargo que ele ocupou. Então, se estivesse aqui o Fernando Henrique Cardoso, nós estaríamos tratando de presidente, muito embora ele não seja candidato a presidente. É apenas uma praxe. Como é que se chama ele? Áureo. Seu Áureo. Deixa eu só, eu quero acrescentar uma outra pergunta nesta mesma linha. Também a Mirza Pinatti, de Mirandópolis, diz que nós estamos com... Na cidade de Mirandópolis ou no Jardim Mirandópolis? Não está esclarecido aqui, prefeito. Tem Jardim Mirandópolis aqui, tem a cidade de Mirandópolis lá ao lado de Arasadu. Eu acho que é do bairro de Mirandópolis. Ah, pois não. É assim, né? Então, ela pergunta como é que o senhor pretende administrar São Paulo. E ele é o PAIM, e aí eu entro na pergunta que eu acho que caminha nessa direção, diz que o senhor afirmou que quando for prefeito, a primeira atitude será tirar as taxas de luz e iluminação. Como é que o senhor pretende manter a cidade limpa e a iluminação adequada com a economia financeira, acabando com essas taxas? Em primeiro lugar, o rapaz, o Áureo, do Jardim Jaraguá. A primeira coisa, Áureo, que eu vou fazer é terminar aquele viaduto que está parado em cima dos trilhos da antiga Santa Jundiaí. É uma coisa inacreditável da gente ver nesta cidade ainda obras paradas. E eu tenho uma experiência. Eu fui prefeito que peguei a cidade de São Paulo com todas as obras que vieram do Jânio Quadros paradas. Terminei todas, ainda fiz as minhas e não deixei nada para ninguém inaugurar. Foi bem. Então, primeira coisa, Jardim Jaraguá, vou terminar aquele viaduto. Sobre Mirandópolis e sobre essa moça de tirar a taxa do lixo e dar luz. Sim, porque eu governei São Paulo com 6 bilhões de orçamento. Hoje o orçamento é quase 14. Existe um inchaço muito grande na Prefeitura de São Paulo. E não adianta a gente querer, pura e simplesmente, fazer despesa e mandar conta para o contribuinte. Isso não faço. Eu sou um administrador que não brinco em serviço na administração pública. Portanto, minha primeira medida, quando eu assumi, em janeiro do próximo ano, mandar mensagem de lei para a Câmara Municipal, extinguindo e revogando a calabrança da taxa do lixo e da taxa da luz. E tenho certeza que vou poder cortar gorduras suficientes para não precisar aumentar impostos, como não aumentei quando fui prefeito, era 0,6% do IPTU e terminou 0,6%. O que eu cortei? Cortei as gorduras. Por exemplo, a CMTC dava um prejuízo de 1,5 milhão de dólares por dia. 500 milhões de dólares por ano. Agora, era dinheiro jogado fora? Sim. Porque enquanto os particulares tinham 3,8 funcionários por ônibus, a CMTC tinha 12. Ou seja, era um desperdício muito grande. Ninguém perdeu o emprego. O motorista continuou trabalhando, o cobrador continuou trabalhando, o mecânico continuou trabalhando, mas essa despesa nós acabamos. De maneira que eu tenho absoluta convicção, conheço bem o orçamento da prefeitura, nós vamos diminuir os gastos desnecessários, os funcionários fantasmas que têm aí a vontade nas subprefeituras e vamos extinguir essa taxa do lixo e a taxa da luz, porque eu acho que é uma injustiça a cobrança dessa taxa. O senhor sabe de ter economizado, prefeito, pode ter economizado em alguns pontos, mas o Ministério Público diz que, por exemplo, a obra do Ayrton Senna teve um superfaturamento de 96 milhões, isso num laudo de 3 ou 4 anos atrás. Veja, isso aqui, eu vou responder, isso é uma injustiça, porque eles dizem que isso aconteceu aí para você, mas não tem o processo. Primeiro lugar. Segundo lugar, quando eu digo que o túnel Ayrton Senna foi contratado não por mim, ah, não foi você? Não, foi o Jânio Quadros. E o contrato estava lá em vigor, inclusive a prefeita Irundina que parou as obras, ela se gava de ter diminuído 20% os preços unitários. O que eu fiz? Eu terminei uma obra que estava parada. Se eu acho, se vocês acham que eu devo ser condenado por terminar obras paradas, eu quero dizer o seguinte, quero ser condenado sempre, porque não vou deixar nunca uma obra parada. Então não existe superfaturamento. Segundo, a obra foi inaugurada há 8 anos. Terceiro, quem está de posse de todos os documentos é a própria prefeitura de São Paulo. Se tivesse alguma irregularidade, ela tem os contratos, tem a fatura, poderia fazer qualquer tipo de processo. Não tem processo contra mim. Não houve superfaturamento. Chegou hoje a Londres o procurador-geral do município e o secretário dos negócios jurídicos da prefeita Marta para contratar um escritório para ver se consegue repatriar o dinheiro que o senhor tem em Gérsia. Não tenho conta em Gérsia. Doutor Paulo, o senhor sempre diz que não tem, que o Ministério Público não apresenta provas, mas eu fiz um levantamento do Ministério Público e o senhor tem 47 procedimentos de investigação e inquérito civil. Mas investigação, acho que todo homem público deve ser investigado. E Germano, eu me orgulho que nem Justiça não foi tão investigado quanto eu. Mas o que é importante, não é o Ministério Público, quando chega na Justiça, que termina, por assim dizer, a emoção de véspera de campanha eleitoral, eu não tenho uma condenação penal. Não tem uma condenação penal de justiça, desde o caso do Lutfala, de Paulo Brasil, de Paulo Brasil. Nada, nenhuma condenação penal. Nenhuma. Não, o senhor tem uma condenação em ação civil de improbidade, que já transitou em julgado, no valor de 492 mil reais, que o senhor teve que dar um bem à penhora, numa ação de improbidade, porque o senhor publicou um anúncio no jornal... Onde eu defendi uma decisão da Justiça. Pois bem, há uma decisão que eu acredito que nós vamos rever, porque eu estou numa ação recisória e eu acho que eu vou ganhar sobre a recisória. O senhor sabe quanto hoje a receita do município vai só para o pagamento da dívida? 13%. 13%. Com esse desembolso, e considerando que a Prefeitura não vai conseguir, a Prefeita Marta se reeleita não vai, o senhor ser eleito não vai, Serra ser eleito não vai, quem quer que seja eleito? Só concluir a pergunta. Depois que eu fui governador, o almei prefeito, por que você duvida da minha capacidade de ministrar? Não, eu não duvido, não. Eu, na verdade, acho a sua capacidade extraordinária. Porque agora tem a responsabilidade fiscal do dia depois da sua gestão. Eu não duvido, não. Eu só quero saber o seguinte, quero saber o seguinte, e eu pedi que o senhor respondesse a essa pergunta. Não tendo recursos para nada, a Prefeitura tende a empenhar hoje o dinheiro todo no pagamento da dívida, o que sobra. As obras sendo financiadas aí por outros contratos que são feitos com organismos multilaterais, porque não são do orçamento, as verbas. Então, o senhor vai ainda cortar... O senhor promete cortar... O senhor promete cortar... O senhor promete cortar receita... Foi uma iniciativa do Paulo Malouco, que até foi muito criticado... Não, eu quero saber o seguinte, o senhor está assumindo o compromisso de cortar receita... E cortar despesas. E cortar despesas. O senhor está assumindo o compromisso de cortar receita... E cortar despesas. De pagar a dívida da cidade, de não renegociá-la, então, e de seguir a lei de responsabilidade fiscal. O senhor vai fazer tudo isso. Essa é a diferença. Em primeiro lugar, eu acho que nem sendo o Paulo Malouco... O que a lei de responsabilidade fiscal, que todo mundo invoca essa lei, não explica. A lei de responsabilidade fiscal te impede de você fazer uma despesa sem você ter receita. Isso não quer dizer que você não possa diminuir a parte fiscal, porque você pode diminuir a receita, diminuindo um pouco a cobrança dos impostos e diminuindo também a despesa. Porque, veja... Ela só escreveu uma parte de lei... Veja, veja, os jornais noticiaram há três dias atrás que o Brasil chegou a 40% do PIB de carga fiscal. Isso não existe no mundo. Uma transferência tão brutal de recursos do setor privado, que é o setor produtivo, para o setor público que vem de regra improdutivo. Portanto, eu vou diminuir sim. E guarda este tape. Eu, desde já, quero dizer para você, não me chamo Paulo Malouco, se a minha primeira medida em janeiro de 2005, mensagem de lei para a Câmara Municipal, extinguindo a cobrança da taxa do lixo e da taxa do aluno. Tem a outra... Segundo lugar. Segundo lugar. Pera, segundo lugar. Me deixa responder. Em maio, em maio, vence a renegociação para todos os estados. Essa é uma decisão do Senado, não é uma decisão da executiva. Sim, sim. Bom, evidente que a Prefeitura de São Paulo vai estar em dificuldade... O senhor sabe a previsão de endividamento de quanto é, não é? É 5 bilhões. O percentual sobre o orçamento da cidade? Não, hoje está em 2,37. 2,37. Tem que chegar a 1,7. Isso. Como é que vai chegar? Bom, mas o Governo do Estado também está em 2,0. O problema da Prefeitura vai ser o mesmo do Governo do Estado. Eu quero saber como é que o senhor chega. Vai ser o mesmo de diversas Prefeituras. Então, como é que o senhor diminui dinheiro e consegue mais dinheiro? Vai ter que renegociar. Não dá para pagar. Ah, bom, não dá para pagar a dívida. Vai ter que renegociar. O senhor vai renegociar. O senhor vai renegociar. O senhor retomando... Sim, mas espera um pouco. Mas é que a dívida não foi feita em função de ativos que foram incorporados à Cidade de Obras. A dívida foi feita pelo juro pornográfico, que é esta política econômica e financeira. Que foi, inclusive, instalada quando o senhor era ministro do Planejamento a todo o país. Doutor Paulo, que bom que o senhor falou isso de novo, porque o senhor falou isso no outro bloco também. Era sobre isso que eu queria falar. O senhor agora, com uma certa memória seletiva e escolha de adversários, tem centrado fogo na política econômica do presidente Fernando Henrique, que ficou oito anos no poder. E do seu empate, ministro do Planejamento. Você tem declarações minhas quando juros pornográficos há oito anos. Eu também tenho memória sobre como o senhor se comportou no governo Fernando Henrique. Em dezembro de 97, o senhor teve uma reunião reservada no Palácio com o presidente Fernando Henrique, na qual foi discutido um ar, uma operação de antecipação de receita orçamentária para a Prefeitura de São Paulo. O senhor ajudou. Ela acabou saindo no valor de uns 400 milhões. Em 98, o senhor foi candidato a governador de São Paulo. Um ex-ministro do presidente Fernando Henrique, Luiz Carlos Santos, foi enviado pelo presidente Fernando Henrique com anuência dele para ser o seu vice. Posso ter rememorado? E o senhor tirou foto com o presidente Fernando Henrique nos altidores em São Paulo. Posso ter rememorado? Naquela época, a política pornográfica... Posso ter rememorado? Não, o senhor espera eu falar primeiro. O senhor espera eu falar primeiro. Naquela época, a política pornográfica... É claro, evidente, mas eu sempre escuto. É o senhor que me escuta. Naquela época, a política pornográfica, como o senhor diz, do presidente Fernando Henrique, servia. O senhor apareceu em fotos ao lado dele. Agora não serve mais. E agora o senhor prefere falar mal da política do presidente Fernando Henrique e o PT defende o senhor no Congresso. A política econômica que teve um dos arautos, o ministro José Serra. E, aliás, esse apoio que o presidente Fernando Henrique deu ao senhor, o senhor deu a ele, ou pelo menos não se atacaram naquela campanha, foi sucedido, porque anteriormente houve essa operação que muito beneficiou a prefeitura, o senhor está lembrado, uma operação importantíssima com o Banco do Brasil de 400 milhões de reais que ninguém conseguiria. Eu posso te rememorar? Claro. Você falou dezembro de 97, não é isso? Isso, se a memória não me falha, mas a reunião houve. Pode ter sido um ano antes, um ano depois, mas ela houve. Tá bom, mas um ano antes, um ano depois faz muita diferença. Então, foi um jantar que teve lá em julho de 97 e não se tratou desse assunto. Curiosamente, depois teve essa operação, né? Não, 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 não se tratou desse assunto. Segundo lugar, eu quero dizer para você o seguinte, que eu tive muito orgulho de ter como vice-governador na minha chapa o ministro Luiz Carlos Santos, um homem pelo qual eu tenho muito respeito. Agora, não é porque ele foi ministro da parte política do governo Fernando Henrique que eu não vou protestar contra os juros. Que ajudaram a aprovar no Congresso as medidas econômicas do presidente Fernando Henrique, doutor Paulo. Não, 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 senhor. Ajudou a aprovar todas as medidas, sustentaram o juro. Dá licença, ele pode ter ajudado, ele fez parte da minha chapa, um homem de bem, um homem honrado, me orgulho muito da amizade com ele, isso não me impede de dizer que o juro do Brasil é o mais rato do mundo e você sabe que é. E você sabe que é, momentinho. Segundo lugar, nem eu vou culpar agora, por exemplo, também o Serra, que tem como vice o braço direito do Celso Pitta, que era o secretário do Planejamento. Até porque o senhor ajudou a eleger o Pitta, nem eu vou culpar. Então a gente pode concluir que são todos mais ou menos uma coisa. Então o fato de eu ter o Luiz Carlos Santos na minha chapa, quero dizer o seguinte, muito me orgulhou e me orgulho da amizade dele, um bom político. Agora que o juro é alto, o juro continua alto. Deputado, é porque o senhor está em segundo lugar nas pesquisas e toda essa condução do seu raciocínio se deve a que o senhor prefere ter como adversário no segundo turno a prefeita Marta Suplicy ao ministro José Serra? É por isso? O senhor, quem decide disso é a população. Eu tenho absoluta certeza que eu vou para o segundo turno e tenho confiança que se a cidade de São Paulo quiser o bom prefeito, eles vão me dar esta oportunidade de novo para fazer, no meu último mandato da minha vida, a melhor prefeitura que São Paulo já viu. Vou gerar emprego, vou cuidar da saúde pública, vou ajudar no combate à segurança pública, vou ser de novo o melhor prefeito. Agora, quem vai para o segundo turno comigo, eu não sei. Eu não sei, ou vai o Serra ou vai amar, mas eu não posso escolher, quem vai escolher é a população. Mas o doutor Paulo Guilherme de Fernando Henrique servia para ficar ao seu lado no Altidore em 98, naquela época o senhor não percebia que essa política era nefanda para o país. Sempre combati, sempre combati os juros altos, inclusive na presença dele em diversas conversas que vivemos junto com a minha bancada. Uma coisa é você apoiar a pessoa física do candidato, outra coisa é você querer apoiar o juro alto. Você não pode aprovar o juro alto, eu não aprovo o juro alto e o que acontece com esse juro alto é o seguinte, o Brasil passou de oitava potência do mundo, o Brasil passou para a décima quarta, o Brasil decresceu seis posições por falta de investimentos no setor da infraestrutura. Só uma coisa, por favor, o Fernando Henrique ficou muito magoado com o senhor, porque o senhor, de uma forma ou de outra, acabou envolvido na história do dossiê Caimã. O Fernando Henrique achou que tinha seu dedo, através do Lafayette Coutinho, que é seu parente. Na divulgação. Na divulgação dos episódios. Ele identificou isso. Ele teria determinada investigação no COAF, que essa investigação que está agora, mostrando que o senhor teria dinheiro na Suíça, foi uma determinação no governo do Fernando Henrique. Foi por isso que o senhor acabou rompendo com ele? Em primeiro lugar, não rompi com o presidente da República. O presidente Fernando Henrique, como pessoa física, me merece todo o respeito. Agora, que o juro no governo dele foi altíssimo, foi. Que o Gustavo Franco errou e mantém o dólar na taxa de um por um até outro momento, errou. Isso não tira o mérito da pessoa física dele. Segundo lugar, não tem nada a ver com o dossiê Caimã. Absolutamente nada a ver com o dossiê Caimã. E duvido que o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, fosse um homem raivoso que mandasse a COAF investigar. Isso duvido. O que acontece plenamente é o seguinte. Eu não tenho meu rabo preso com ninguém. Meu rabo está preso com a população que vota em mim. De maneira que esse juro é alto, é pornográfico, é. Que o superávit primário, que é uma parte do orçamento, que em vez de ir para investimento, vai para pagar banqueiro, está altíssimo. E vou dizer mais para você. Agora o senhor está falando do governo atual, peraí. É do governo atual, lógico. Ah, não. Não, agora o senhor está falando do governo atual também. O senhor já assaltou, o senhor não vê diferença. Sim, porque o superávit primário continua o mesmo. Não, não, não continua, é maior. É bem maior. É? É um pouco maior. É um pouco maior. Então está mais errado ainda. Muito maior. Você sabe quanto é que 80 bilhões que eles estão separando para pagar banqueiro? Daria para construir 80 rodovias dos imigrantes por ano. Daria para construir duas Itaipus por ano. O Brasil poderia, em cinco anos, ter quase a mesma produção de aço dos Estados Unidos. Pois é, o seu partido apoia, o seu partido apoia o presidente Lula, o PP, é aliado do presidente Lula. Para quem acompanha a história política do Brasil, as pessoas, se alguém dormisse lá em 81, 82 e só acordasse agora, levaria um susto em ver Paulo Maluf e Luiz Inácio Lula da Silva juntos no governo federal. Perdão, não há terceiro turno da eleição. Ele foi eleito presidente da República e tem mais. Eu torço para lhe dar certo. Porque eu tenho aqui quatro filhos nesse país, duas noras, dois gêneros e treze netos. E se o presidente da República é o Lula, perdão. Se ele for muito bem, for um grande presidente da República, eu fico feliz. Porque eu sou filho de um imigrante que veio do Oriente Médio pelas guerras que vocês estão vendo hoje, que tinham na ocasião. De maneira que eu quero paz, tranquilidade para o meu país. E se ele for um bom presidente, eu quero dizer para você que eu fico feliz. Os luros de 16% são pornográficos? São. São. Isso pertence ao Lula, pessoa física ou Lula, sei lá como é que você vai chamar, pessoa política, pessoa jurídica? Pertence à política econômica e financeira do Serra, Fernando Henrique. Não, essa política é do Palocci. Infelizmente... Essa política é do Palocci, não é do Serra. Infelizmente o governo Lula e o Palocci não romperam. Tinha que romper com isso. Doutor Paulo, essa questão política, econômica, ela é muito importante. Agora, eu não quero que fique aqui nada sem resposta. Se precisar de um problema, até as duas horas da manhã, eu quero dizer o seguinte. O meu partido, naquilo que eles acham, deputados, que devem votar a favor, eu não patrulho ninguém. Eu vou telefonar para um, vote assim, vote assado, vote diferente. Cada um vote como o quê? Agora, quero dizer para você o seguinte, a minha independência ninguém tira. Eu, graças a Deus, graças a Deus, sou um homem que sou polêmico sim, porque digo o que penso. Pois é, Doutor Paulo, agora as perguntas têm que ser respondidas se forem um pouco mais objetivas, senão fica impossível, não é, Doutor Paulo? Nós temos uma situação que eu acho que incomoda muita gente em São Paulo e no Brasil todo. A candidata, Marta, ela está aí às voltas com acusações graves de licitação na área do lixo, na área de ônibus, etc. O candidato Serra está aí, estão tentando pregar nele essa coisa dos vampiros, máfia do sangue, etc. O senhor tem aí, o Germano levantou ali, 47 investigações no Ministério Público e deve ter mais ou menos umas ações civis e criminais em que o senhor é autor ou réu, perto de 100. 37 ações. 37 ações, civis ou criminais? 37 ações, são 35 civis e 2 criminais. Ah, perfeito, não é tanto. Eu exagerei, o senhor me desculpe. Bom, mas vamos lá. Nós estamos aqui na maior capital da América Latina. Como é que o senhor vê essa situação dos três principais candidatos terem que enfrentar esse tipo de acusação? O senhor acha que é normal? É para ser assim mesmo? Olha, o Marcos, pelas minhas, eu respondo e me defendo. Agora, se o Serra está ou não implicado, como a Polícia Federal diz, na máfia do sangue, nos vampiros, ele tem que se defender. A Polícia Federal disse que o Serra está implicado? Mas, espera aí, isso na verdade, quem da Polícia Federal disse que o Serra está implicado? A Federal disse que entre 90, ano de 90, até 2003, na máfia do sangue, havia lá. Perdão, perdão. Não ele, né? O Ministério. E ele foi ministro quatro anos. Ele que tem que responder, eu não estou acusando. Não, não, está. Ele, não estou acusando. Pega as suas aspas. Não, senhor, não, senhor, eu não estou acusando. A Polícia Federal disse que a máfia do sangue agia entre 90 e 2003. Ele foi ministro quatro anos, cabe a ele responder, eu não estou acusando, mas ele tem que responder. Segundo, quanto ao problema do lixo, dos transportes, cabe a prefeita responder. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu me sinto muito feliz que tenho sido investigado e quem tem dito que eu não devo nada, absolutamente nada, a isso que os meus inimigos estão incriminando, é a justiça. Mas a pergunta era outra, quer dizer, se eu acho natural essa situação, eu não estou dizendo se é procedente ou se não é. É natural, é assim que é mesmo. Quando esteve aqui, depois de ter sido presidente da República dos Estados Unidos, ou seja, o homem mais importante do mundo, o Bill Clinton, ele disse que está sofrendo 400 processos da justiça americana. O senhor acha que o... Então, ser processado é da essência do regime democrático. O senhor acha que o político que rouba, mas faz, deve ir para a cadeia? Se você está se referindo a meu respeito, eu não vou te respeitar. Porque eu sou um político, estou há 37 anos na política, você vai ter que me respeitar. Moro na mesma casa onde você já esteve há 40 anos. Eu nunca, em absoluto, roubei um postão de serviço público. Eu fiz, fiz sim. Nos últimos 25 anos, você não me aponta uma grande obra nessa cidade, que não tenha a minha iniciativa, o meu soro e o meu trabalho. Eu sou um homem correto, todo mundo sabe que sou correto. Estou há 40 anos na mesma casa, casado há 49 anos com a mesma mulher. Sou um homem de partido, há 37 anos no mesmo partido. Sou um homem que todos os meus bens estão declarados desde 1963. Não enriqueciam a vida pública. O senhor acredita no senhor? E quero dizer para você muito claro, as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, que é quem me julga. Quem me julga é o Tribunal de Contas, que tem acesso a todas as faturas, duplicatas, recibos, contratos. E eles julgaram que as minhas contas devem ser aprovadas com louvor por unanimidade. O senhor dorme tranquilo? É? O senhor dorme tranquilo? Mais que você. Ah, não. Isso eu acho que não. O senhor pode ter certeza que não? O senhor... Porque o meu nome não está no noticiário como acusado todos os dias. Bom, Fausto, mas algumas das acusações que levam a sua assinatura no seu jornal, eu não vou discutir. Eu até agradeço que você me dê o outro lado. Mas você, no meu gabinete, já me disse também que existe muito desagero em muitas coisas que o Ministério Público está fazendo. Mas cabe ao senhor processado. É você me disse. Doutor Paulo, fazendo... O senhor me disse isso. O senhor disse que ser processado é da essência do regime democrático. 37 processos entre civis e criminais, 47 procedimentos no Ministério Público. Se o senhor tiver ao menos um depoimento por mês, nós vamos ter, para cada um dos processos, nós vamos ter sete depoimentos por mês. Eleito, o senhor ficaria mais tempo na Prefeitura ou mais tempo nos fóruns e instalações do MP? Em momento nenhum, eu impedi ninguém de me processar. Em momento nenhum, eu insultei ninguém de me processar. Em momento nenhum, eu disse que não era democrático. De maneira que isso é da essência do regime. Eu contei agora aqui que o homem mais poderoso do mundo, que tinha o acesso à bomba atômica para destruir a Rússia, em 10 segundos, pelo Clinton, ele esteve aqui no Brasil e disse, eu tive 400 processos depois que eu saíro. Uma pessoa física ou jurídica? Ele, pessoa física. Você é como presidente? Não, não, pessoa física, pessoa física. Olha, qualquer sujeito nos Estados Unidos, dado a mídia, adora até processar o presidente da República, porque a mídia é ele. A mídia é ele. Então, o que eu quero dizer é muito claro, há 37 anos estou na vida pública. Pegue a minha declaração de bens de 37 anos atrás e você vai ver que eu tenho menos hoje do que tinha 37 anos. Mas não tem problema, essa é a minha vocação de homem público. Moro há 40 anos, repito, na mesma casa e não tenho uma condenação penal. Agora, processo, eu não posso impedir que se faça processo da essência do regime democrático. Dagmar Bezerra, daqui de São Paulo, analista de sistemas, pergunta o que o senhor pretende fazer... De que barra lá? Não sei se é ela ou ele, porque Dagmar pode ser masculino e feminino, acho eu. Não, Dagmar. Do bairro da República, deve ser no centro. Analista de sistemas, pergunta o que o senhor pretende fazer com o CEL, já que esse projeto está recebendo, segundo o Dagmar, altos índices de aprovação de população. É a mesma pergunta que faz Fernando Benelí Polis, de Vila Mariana, que é músico. Qual a opinião sobre o CEL e qual será a postura do senhor em relação a esse projeto? Este é um projeto polêmico, que na minha avaliação é um bom projeto. Bom projeto por quê? Porque ele reúne cultura, esportes, educação e instrução no mesmo terreno. As críticas que se fazem é de que um CEL custa entre 20 e 25 milhões e 21 CEL custaram 500 milhões. Ora, com 500 milhões, daria para construir 200 escolas em vez de 21 CEL. Então, a crítica que se faz é o seguinte, se fizer o CEL, que é um projeto muito bom, até elitista, gostaria que todo mundo tivesse uma educação dessa qualidade, mas ainda tem muitas escolas de lata na Prefeitura de São Paulo. De maneira que há que se ter um meio termo. Se for um bom projeto mesmo, que eu vou analisar, eu acho que é bom, então 21 foi pouco. Teremos que construir, quem sabe, 50, 60, 80 ou 100. Se for um projeto que estiver custando muito caro, como tem gente que está dizendo que a parte de segurança, a parte de professores, a parte de instrutores, a parte de artistas... Prefeito, o senhor me perdoe, mas o senhor deu uma de... Um momento, um momento, está custando quase um milhão por mês, então não dá para a gente fazer a despesa e mandar a conta para o consumidor. Então, eu acho que é um bom projeto e se eu me convencer que é um bom projeto, eu posso garantir o seguinte, eu farei muito mais do que a atual administração. Mas o senhor sabe que... Isso é o conselheiro Acácio, o triunfo do conselheiro Acácio, o senhor me perdoe. Quer dizer que se for bom, o senhor continua, se for ruim, o senhor para. O senhor não sabe se é bom ou se é ruim? O senhor é candidato a prefeito de São Paulo, é o principal projeto da prefeita? Não, não é o principal projeto porque, veja, você sabe quantos alunos tem a rede municipal? Não, eu estou dizendo que o principal projeto da campanha... Não, eu não sei, não sou candidato a prefeito. Ah, bom, então eu vou te ensinar. Tem 1 milhão e 50 mil alunos e os céus pegam 40 mil. Quer dizer, os senhores pegam 4% somente, 4%. Então, resta saber o seguinte, se os 4% devem continuar sendo a despesa igual a 40% da rede ou não? O senhor vai decidir isso depois de se eleger, prefeito? É evidente que você só toma a decisão depois de você estar eleito. Eu disse que é um bom projeto. É um bom projeto. E que se esse projeto tiver recursos, ela fez 21, eu seguramente faço 3, 4 vezes mais do que ela, porque eu sei que eu tenho mais capacidade administrativa do que ela. Mas eu tenho que julgar face ao orçamento. Faça a lei de responsabilidade fiscal. A gente olhando a cidade de São Paulo, eu confesso para o senhor que dá a impressão que temos na prefeitura alguém com a vontade de fazer obra que o senhor tinha. A prefeita Marta Suplicy transformou São Paulo num canteiro de obras. As principais avenidas da cidade estão com o trânsito congestionado, com tapumes da prefeitura realizando obras viárias. O que, aliás, diga-se de passagem, é o contrário do que o PT previa. Olha, eu não vou entrar no mérito de criticar obra, a não ser que vocês me deem mais tempo de programa. Mas, por exemplo, o que fizeram no corredor 9 de julho e Santo Amaro, gastaram uma fortuna, segundo o jornal, quase 200 milhões, para deixar exatamente como estava antes da gestão Mário Covas, que o Mário Covas fez aqueles corredores. Depois veio o Jânio e terminou. Na minha gestão, eu recapiei somente os corredores 9 de julho e o corredor da Santo Amaro, que estavam um pouco do lado pelos trânsito. Agora vem a prefeita, dizem que gasta 200 milhões, eu não sei se foi 200, menos ou mais, mas, na verdade, é o seguinte, para deixar exatamente como era antes da gestão Mário Covas. Então, eu acho que isto não é um canteiro de obras. No meu entender, essa obra eu não faria. Segundo, as duas obras da Faria Lima que você se refere, foi dinheiro que eu deixei do CEPAC. Agora, há uma discussão muito grande. Se tinha que ser sido feita no sentido da Avenida Cidade Jardim, no sentido da Avenida Rebouças, ou tinha que ser sido o túnel no sentido da mais larga, que seria a Faria Lima, e que custaria muito mais barato. Então, eu não acho que a cidade está um canteiro de obras, ao contrário, nós nunca tivemos tanto desemprego na cidade de São Paulo como agora. De maneira que, das minhas prioridades, a primeira vai ser combater o desemprego, a segunda melhorar a saúde pública, porque eu não posso me conformar em ver na televisão um velhinho, uma velhinha, uma senhora de idade, um jovem, numa fila do INSS, num posto de saúde, às três ou quatro da manhã, com frio na chuva, no sereno, para quando chegar no fim da fila, meio-dia, uma hora, duas horas, dar-lhe uma senha para eu voltar, dia seguinte, eu não posso, e você não acredita em mim, Paulo Marcou, manda a reportagem do seu jornalismo ver, demora três, quatro meses, uma consulta num posto de saúde da cidade de São Paulo, um ano para fazer uma cirurgia, às vezes cirurgia... E na sua administração, o senhor mudou esse quadro? Ah, sim, quando eu deixei o PAS, o PAS atendia em meia hora, 45 minutos, as cirurgias eram marcadas, em dois ou três dias, e vou dizer mais, vou fazer aqui uma afirmação, o PAS do meu tempo, que era um PAS correto, decente, eficiente, que dá saudades da opinião pública, o PAS, sem os vampiros de Brasília, o PAS vai voltar. Doutor Paulo, o senhor pretende manter o bilhete único? Sim, o bilhete único, nós só vamos manter... Esse o senhor já tem uma resposta. É isso, ninguém me perguntou. Não, mas é porque o céu, o senhor não sabe se ia fazer ou não, o bilhete único... Não, o céu tem um custo, e você tem hoje 60 escolas de lata, então eu te pergunto, se você, Luciano, fosse prefeito, você construiria o céu, deixando as escolas de lata, ou você primeiro acabaria com as escolas de lata e depois construiria os céus? Diga, Luciano. Bom, o senhor foi prefeito, não acabou, nem com a escola de lata, não construiu o céu. Eu não construí uma escola de lata, não tem nenhuma na minha vida. Mas não acabou com as escolas de lata e nem construiu o céu. Não, 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 o senhor que foi prefeito fez nenhuma das duas coisas. Eu não fiz uma escola de lata e todas as escolas que eu construí foram todas elas de alvenaria e muito sólida. Mas não acabou com as escolas de lata. Então vamos ao bilhete único. O bilhete único eu não só vou manter, como eu acho que foi uma boa ideia e tem mais, eu acho que duas horas é pouco. Eu estou com a minha assessoria estudando, se não tem que ampliar para duas horas e meia ou três horas, que eu acho que seria melhor. Doutor Paulo, o senhor vai gerar emprego, o senhor vai gerar emprego, o senhor vai aumentar o... O senhor já escolheu um tesoureiro para a sua campanha? O senhor teve o Calinheide e faleceu num trágico acidente. Teve o João Carlos Martins e não trabalha mais com o senhor por várias divergências. Isso é uma necessidade do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral, nós temos que apresentar a Comissão de Finanças da campanha. Só 5 milhões, só os outros vão gastar 15 milhões, o Serra disse que vai gastar 15. O senhor parece que está bem pobre esse ano. Bom, deixa eu responder o Luciano e já respondo a você. De maneira que o deputado federal Adão Gomes, que é presidente do partido estadual, e o deputado Celso Rossomano, que é o presidente municipal, esses três dias vão indicar ao Tribunal Regional Eleitoral a Comissão de Finanças. Agora, eu vou gastar assim... Mas está com problema de arrumar dinheiro nessa campanha? Evidente, meu querido, que a máquina do governo do Estado tem outras condições de recorrer dinheiro. Estão usando a máquina, eles? Lógico que a máquina é usada. Agora, estou contando para você com uma novidade. O senhor usou... A máquina do governo do Estado tem melhores condições de arrecadar dinheiro, e quero dizer mais. Uma compressão aos empresários para dar dinheiro? Como é que é? A máquina da prefeitura, ela arrecada, de acordo com o estatuto do PT, cobrando um dízimo do funcionário público que é nomeado em cargo de livre provimento. De maneira que, eu acho que hoje o partido mais rico do Brasil é o PT. É o PT. Em segundo lugar, é do PSDB. O senhor está em segundo lugar nas pesquisas. Está falando que está com dificuldades para arrecadar recursos nessa campanha. Está em segundo lugar. Por que o senhor, em segundo lugar, teve dificuldades para conseguir alguma aliança já no primeiro turno? O senhor acha que é um temor dos outros candidatos, dos outros partidos, que o senhor não tenha chance, não seja viável no segundo lugar? Eu não tive dificuldade nenhuma, nem conversei com ninguém, porque tudo ficou ao cargo da direção do partido, de nível estadual, deputado federal Adão Gomes. A verdade é a seguinte, você conhece muito bem como foram feitas essas alianças, e basta você ler a veja desta semana ou ler o editorial do jornal O Estado de São Paulo, acho que foi de ontem. Leia esse editorial, você veja como é que foram feitos esses casamentos de camelo com jacaré, entendeu? Bom, que ninguém explica. Eu fui escolher um homem que tem o DNA da honestidade desde o pai. O vereador Antônio Salim Curiato e Júri. O melhor vereador da Câmara Municipal, o jovem de 36 anos que melhor conhece a cidade de São Paulo, este vai ser o meu vice, pode ter certeza. O senhor aceitaria ser o senhor? O senhor aceitaria ser o senhor? O senhor aceitaria ser o senhor? Para onde vai o seu partido, doutor Paulo? O senhor é o partido que deriva da Arena, partido de apoio do regime militar, teve vários nomes, hoje chama-se PP. Hoje é um partido que no Congresso Nacional cresceu com o apoio do Palácio do Planalto, é a quarta maior bancada com 54 deputados. Porém, é artificial porque não tem nenhum senador, não tem mais nenhum governador importante no Brasil. Para onde vai o seu partido? Você sabe o que o meu partido vai ter? O prefeito de São Paulo, que é o terceiro cargo mais importante, que é o Paulo Malu. Mas não foi isso que eu perguntei, doutor Paulo. Para onde o senhor acha que caminha o seu partido? Infelizmente, se não houver uma reforma política, o maior partido do Brasil vai ser sempre o partido da caneta. E você sabe disso em Brasília. Por quê? Qual é a base de apoio do Lula? Um pedaço daqueles que vieram da tropa de choque do Collor, outros vieram do Fernando Henrique, outros vieram do Itamar Franco. Por que o senhor e o seu partido fizeram para mudar isso? E outros vieram do regime militar. Então, enquanto não houver uma reforma política, onde haja aquilo que eu no meu coração pratico há 37 anos, no meu coração pratico, que é a fidelidade partidária, enquanto não houver fidelidade partidária, você não vai ter partido no país. Perdão, você que é um jornalista atelado, entre a eleição de outubro e a posse de 1º de fevereiro, em quatro meses, entre 2002 e 2003, quantos deputados mudaram de partido? 38, aproximadamente. E você acha que quase 7, 8% da Câmara muda de partido antes da posse? Isso não existe em nenhum país. Então, nós temos que instituir no Brasil a fidelidade partidária. Quando você tiver a fidelidade partidária, você pode cobrar dos partidos. Partidos hoje não existem. O senhor é a favor do financiamento público de campanha? Não, contra. Por quê? Só contra pelo seguinte, porque os partidos vão pegar o financiamento público de campanha e você não tem nenhuma garantia que depois dele pegar o financiamento público, não vai pegar o privado também. Prefeito, por favor. Socorro. O senhor está dizendo que vai ser eleito? O senhor vai avaliar o CEL e, se for bom, enfim, o senhor pretende ampliar. Você não vai me permitir avaliar, né? Não, por favor. Obrigado pela sua democracia. Não, não, não. Eu sou um admirador da sua persistência e do seu talento para responder. O senhor disse que vai aumentar o CEL, se o projeto for bom, pelo que eu entendi, parece que o senhor achou bom. O senhor prometeu ampliar o tempo da vigência do bilhete único, o que significa custo adicional na cidade. O senhor disse que vai contribuir para diminuir o desemprego na cidade. O senhor pode fazê-lo de duas maneiras. Ou o senhor abre frente de trabalho, a galega manda abrir e fechar buraco, ou o senhor começa a contratar pessoas para fazer obras públicas, o que demanda recursos públicos, numa cidade que está quebrada. Uma cidade que, se a lei de responsabilidade fiscal, insisto, for seguida, a cidade está numa situação virtualmente de falência. Não é? Ou vai começar a chover dinheiro em São Paulo feito maná, ou o senhor está falando por falar, prefeito. Porque o senhor não vai ter recurso para mais escolas. Eu já entendi tudo o que você quis falar, já entendi tudo. Eu li uma vez um livro do John D. Rockefeller, era o avô do Rockefeller, que mais ou menos em 1860 descobriu no Texas os poços de petróleo e deixou, quem sabe, a maior fortuna dos Estados Unidos. E era um homem muito excêntrico e muito simples. Não foi por isso que o senhor fez a Pauli Petro aqui, onde ele não tinha petróleo? Encontraram na bacia de Santos uma Bolívia. E se tivesse deixado eu ser governador mais um pouco de tempo, você pode ter certeza que essa Bolívia teria sido descoberta um pouco antes. Mas isso que tem... Agora, deixa eu dizer o que... Não, espera, eu vou responder ao Reinaldo. John Rockefeller, uma vez, perguntaram para ele qual é o melhor negócio do mundo. Ele disse, o melhor negócio do mundo é um poço de petróleo bem administrado. Perguntaram qual é o pior negócio do mundo. Isso é um poço de petróleo mal administrado. Então, a diferença entre o bom administrador e o mau administrador, você vê quantas empresas aqui nesses países, graças a Deus, surgiram que são florescentes. Então, quero dizer o seguinte, eu tenho, sem falsa modéstia, uma experiência administrativa que poucas pessoas têm. Isso eu sei. O dinheiro sai de onde? Ocupei todos os cargos desse país, só não ocupei a presença da República e digo também, sem falsa modéstia, aqueles que foram eleitos do meu lugar, eu acho que se eu fosse eleito, eu teria feito melhor. Mas esse é um problema a não ser discutido agora. O que eu quero dizer é o seguinte, vou gerar, se não cabide de emprego na cidade, vou gerar empregos, porque eu tenho capacidade de atrair atividades econômicas, atividades culturais, atividades esportivas para a cidade de São Paulo, como eu fiz, aliás, a data folha que disse que 60% dos empregos da construção civil no Estado eram gerados pela cidade de São Paulo. Perdão. Segundo lugar, o CELS, eu disse muito claro, é um bom projeto, mas todo bom projeto tem custo. Então, eu tenho que avaliar este bom projeto. Se for realmente um bom projeto, que eu penso, não é 21 que eu vou construir, vou construir 60, 70, 80 ou 100. Terceiro lugar, as escolas de lata, vou acabar com elas. Quatro, a lei de responsabilidade fiscal, quero dizer muito claro para você, para o telespectador entenda, ela te impede de você gastar mais do que você arrecada, mas ela não te impede de você cortar as despesas de superfície. Na campanha de 2000, doutor Paulo, na campanha de 2000, a então candidata... Ela impõe o perfil da dívida, mas a dívida subiu muito claro pela política econômico-financeira que veio da Secretaria do Planejamento, quando o CELS era ministro e que vem até agora. Mas é o maior juro do mundo. Mas mudar isso não é o papel do prefeito. Na campanha de 2000, o prefeito o chamou de Pinóquio, numa alusão àquele menino mentiroso do nariz cumprido. Não, é nefasto, ela disse. Olha, eu vim aqui para ter, evidentemente, um debate alto. Mas é um debate alto, isso estava na campanha. Não, eu acho o seguinte, eu estou a 37 na vida pública, tenho 72 anos, se eu tenho quem sabe um defeito e a minha sinceridade, eu falo aquilo que eu penso, nunca menti na minha vida, não admito, não admito, não admito com todo o meu respeito, falta de respeito, eu te respeito, você me respeita. Eu sou um homem que não minto. E quando eu respondi a pergunta do Reinaldo Azevedo, eu respondi nesse programa que está ao vivo, e é muito simples, você guarda o videotipo e depois da minha posse você vem me cobrar. É isso que faz o eleitor americano, vota e cobra depois. Só um pouquinho, doutor Paulo, eu vou repetir a pergunta do Fausto Macedo e certamente imagino que o senhor vai responder. O que ele está mencionando é o fato da atual prefeita, Marta Suprici, ter falado cobras e lagarços do senhor na última campanha. Foi. Mitômano, não é fácil. Bom, mas ele é jornalista, o que aconteceu? E você também, o que aconteceu? Ela foi eleita. Não, ela foi eleita, e depois? O senhor perdeu a eleição para governador. Não, 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 depois, eu não a processei? Sim. Ela foi condenada? Não. Foi? Foi condenada? Foi condenada, sim. Qual é a vara? Foi condenada a pagar 300 mil reais de indenização por termos chamados de nefasto. Quem é o juiz que a condenou? Você tem todos os dados que eu vou te dar amanhã. Aí você está transitando em julgado já, acabou, ela vai pagar? Não, não, o que aconteceu foi o seguinte, depois dela ter sido condenada, um dia os advogados do PT procuraram o meu advogado, o doutor Ricardo Toste, e o seguinte, olha, ela já está eleita, não tem terceiro turno, vamos acabar com as brigas, então eu tirei todos os processos que eu tinha contra ela, ela tirou todos os processos que ela tinha contra mim. E assim que acabou. Agora, eu quero dizer para você muito claro, a justiça existe para isso. Se eu tenho amanhã, cometer alguma inverdade, eu vou processar. Ela foi condenada ou o senhor retirou o processo? Ela foi condenada e depois, no acordo, eu retirei a questão. Doutor Paulo, o senhor se arrepende de ter apoiado a eleição indireta no começo dos anos 80 e persistido nessa tese? O senhor acha que foi um erro político do senhor? Eu quero dizer para você que quem mais, e você estava em Brasília, quem mais apostou na eleição indireta, foi o presidente do PDS, que era José Sarney, que foi chamado depois para ser o vice de Tancredo. E você sabe muito bem que Tancredo, quando viu que ele já tinha os votos necessários, ele foi quem mais lutou para não ter eleição direta. Mas isso é uma outra parte da história, eu gostava do Tancredo, perdi, não fiquei ressentido, fui o primeiro que fui cumprimentá-lo, desejei a ele vitória, desejei a ele boa administração, da mesma maneira que o Sarney. Agora, se eu me arrependi, eu quero dizer para você o seguinte, vendo as traições daqueles que de maneira, por baixo do pano, eles traíram a eleição indireta, evidente que a gente hoje, conhecendo um pouco da história, eu teria votado pelos diretos. Tanto porque eu fui eleito com quase 700 mil votos, e se era alguém que tinha voto e tem voto em São Paulo, graças a Deus, sou ainda eu. O senhor sabe que eu estou entre aqueles que não negam a possibilidade de muitas das suas obras, eu só acho que elas são um pouquinho caras demais. Uma vez, eu lembro, quem é que julga elas são caras ou baratas? É o Tribunal de Contas. É a quantidade de verbas que vão sendo... Não, não, Reinaldo, olha, nós temos que parar com a maledicência, porque a obra mais cara, a obra mais cara é a obra que não foi feita. E a obra mais barata é a obra bem feita, que foi terminada, acabada e inaugurada. As prefeitas são muito caras, porque estouram na bíblia do município e depois infelicitam a vida do cidadão. Agora, tem uma obra sua. Agora, eu gostaria que você me dissesse o seguinte, pega um dia, pega um dia, imaginativamente, tira todas as obras do Paulo Maluco da cidade de São Paulo, vê se você pode sair de casa. Parte delas era a sua obrigação, o senhor era prefeito, tem que fazer. Ah, mas os outros tinham obrigação e pararam as obras. Agora, tem uma que o senhor fez, que é uma verdadeira estrovenga na cidade, que é o minhocão, que eu acredito, eu queria ouvi-lo, eu sou um admirador do seu tamanho. Você promete que ouve com paciência. É o osso. É, também. Sem interromper. É, o osso. Agora, é uma verdadeira estrovenga na cidade que esterilizou uma área da cidade, criou alguns milhares de apartamentos fantasmas, favelas verticais, verdadeiramente verticais, quando o metrôs europeu já tem mais de 100 anos... Posso responder? Eu gostaria de ouvir uma vez da vida dizer assim, errei sim. Não. Aquela obra foi um desastre. O senhor continua achando que ter adulto na janela das pessoas é uma maravilha. Não, perdão. Se você vai para Londres, você pega em retro um elevado que te leva até o centro da cidade, que passa ao lado de prédios de apartamentos e escritórios. Se você vai em Paris, a periferica, que foi construída recentemente, passa ao lado de prédios de escritório e prédios de apartamento. Se você vai em Tóquio, você vê, não é um elevado, você vê três minhocões, um em cima do outro, passando ao lado de prédios de apartamento e de escritórios. Se você vai aqui do lado, em Ezeis, em Buenos Aires, você vê um minhocão que vem quase desde o aeroporto, que foi construído pela Livre Iniciativa, que se cobra pedágio, até a cidade. O Paulo não... Perdão, perdão. Ele disse que não ia me interromper. Se você vai para Nova Iorque, você vê o grande prefeito, Fiorello Laguardia, ele fez em 1937, no East River, no Hudson River, na ilha de Manhattan, ele fez elevados e minhocões e volta da cidade de Nova Iorque. Na Suíça também tem minhocões. Perdão. Então, o que eu quero dizer para você, Reinaldo, é o seguinte. Tem muita gente que diz, não, por que não faz um túnel? Bom, um túnel ia custar cinco vezes mais caro do que o minhocão. Segundo lugar, o minhocão não atrapalhou o trânsito da sua construção, foi feito num prazo recorde de um ano e um mês. Um ano e um mês. Perdão, eu vou responder. Terceiro, não precisa pensar em demônia. Você fecha o minhocão durante uma semana e vê o que acontece. Porque não é o minhocão. Eu vou dar para você de memória. Mas não dá para pensar. Você começa no Largo Padre Péricles, você vai até os braços, o baixo da Praça Russo, passa por cima do viaduto do café que está em cima da 9 de julho, você passa por cima do viaduto que eu dei o nome, Júlio de Mesquita Filho, no Bixiga, você passa por baixo do viaduto que dá da Brigadeira Luiz Antônio, você passa por cima da 23 de maio, você passa por baixo da liberdade do viaduto que eu dei o nome, Guilherme de Almeida, você passa por baixo da Galvão Bueno, da Conselheira Furtado, Rua da Glória, e você vai dar em cinco viadutos que foram feitos no Parque de São Pedro. Se isso não existisse, você pode ter certeza que as áreas não funcionam. Tenho orgulho do minhocão e vou fazer uma revelação. Peço aqui ao Fernando Rodrigues, que trabalha na Folha de São Paulo, e naturalmente ele tem acesso ao seu Otávio Frias de Oliveira, que eu tenho o maior respeito aos 92 anos, um homem que trabalha todos os dias, ele me disse ainda semana passada, ó Paulo, por que que você não faz mais propaganda do minhocão? É a sua melhor obra, eu uso todo dia, é a melhor obra da cidade, é o minhocão. O senhor não está ameaçando fazer mais se o senhor for eleito não, né? Novos minhocões. Pelo menos isso, prefeito, vai. Me diga o seguinte, quando você vê toda marginal engarrafada, toda marginal engarrafada, você não acha que o minhocão em cima do Rio Tietê ou do Rio Pinheiros nem vai resolver o problema da cidade? O Pito está respondendo, está respondendo, está respondendo. O Pito fez aquele sistema dele lá, que era o... E eu vou terminar, o chamado Paulistão e o Fura Fila, que a administração do PT parou, eu quero dizer para você que eu vou terminar. Eu vou terminar, eu vou terminar a obra. Ah não, obra parada eu não deixo, essa obra vai ser terminada, o Paulistão e o Fura Fila vão ser terminadas, como também, quero dizer para você o seguinte, uma porção de obras que estão paradas aqui na Zona Leste. Por exemplo, o Rio Itaquerê, o Córrego Itaquerê, o Itaqueruna, os córregos todos que estão lá na região de São Mateus, na região de Jornalás. Na Jaco Pêssego, piscinão na Jaco Pêssego, o senhor quer fazer? Eu vou fazer na Jaco Pêssego, eu fiz eles todos, lá não tem enchente, onde tem enchente é no Vale do Aricandu, onde eu vou terminar os piscinões, assumo o compromisso de acabar com as enchentes do Pirajussara, como também no Córrego Itpiranga, na Avenida Ricardo Zafé. Sr. Paulo, essa pergunta que José Felipe, da Vila Mariana, manda, foi feita. Da Vila Mariana? É. Eu já vi que o senhor, a cada pergunta que aparece em um bairro, o senhor sempre se lembra de mencionar um assunto daquele bairro. Não, podia ser Vila Maria. Não, não, é porque o senhor sempre menciona uma obra, uma realização do bairro. Eu não tenho dúvida que o senhor conhece como ninguém a cidade de São Paulo. Posso lhe dar uma pequena parte. Só um pouquinho, quando eu comecei como repórter, em 1971, o senhor era prefeito de São Paulo, o senhor conhece como ninguém, isso ninguém vai negar o conhecimento da cidade. Você sabe que é a minha alegria, Paulo, que mesmo aqueles que me criticam, eu posso lhe dizer com toda sinceridade. Acordam de manhã e passam por uma obra do Malu. Eles acordam de manhã, vão para o trabalho, passam em cima de uma obra do Paulo Malu. E é impossível voltar para casa sem passar em uma outra obra do Paulo Malu. Essa é a minha alegria. Pergunta de José Felipe, da Vila Mariana, que, como eu disse, foi feita também para os outros, como eu não tinha terminado de dizer, para os outros candidatos. Caso o senhor não chegue ao segundo turno, quem o senhor apoiaria? José Serra ou Marta Suplicy? Eu tenho certeza, José Felipe, que quando a população de São Paulo, durante a campanha eleitoral, verificar o que o Paulo Malu fez e qual é o programa do Paulo Malu, tenho certeza que a população vai me levar para o segundo turno e vai me levar para a vitória. Porque eu só tenho um desejo na minha vida, ser de novo, pelo Datafolha, o melhor prefeito que São Paulo já teve. Por que que, se o senhor confia tanto no seu programa, no seu conhecimento da cidade, na sua competência administrativa, agora, semana passada, quando teve o primeiro debate entre os candidatos, o senhor não compareceu, como, aliás, não compareceu também a Marta Suplicy e o candidato José Serra. Veja, eu estou comparecendo aqui, é um debate onde tem dois, quatro, seis, sete, oito jornalistas. Aqui ele não compareceu porque era 11 horas da manhã. E você viu que, não tenho nenhum tipo de preconceito e é 11 horas da manhã, mas ficou um pouco humilhante os três debatedores perderem audiência para o cartoon, para o desenho animado do SBT. O desenho animado do SBT teve nove pontos, o debate teve sete, mas eu, qualquer debate que tenha, num bom horário de televisão, e pode, aliás, a televisão cultura vai fazer algum debate? Agora, creio que sim. Doutor Paulo... Se a televisão cultura fizer algum debate, já desde pronto, guarda essa fita, me considero convidado e vou comparecer. Doutor Paulo, você mostrou aí sua confiança em chegar no segundo turno, mas não tem sido esse o histórico das suas últimas campanhas aqui em São Paulo. O senhor sempre começa com um índice de pesquisa muito bom e, ao longo da campanha, acaba caindo. Não, só uma vez eu não cheguei no segundo turno e fui na eleição de 2002 e tem uma explicação. Com o voto vinculado, o chefe começou lá, 13 e 11 para a federal, 13 e 120 para a federal. Não era vinculado o voto. Não era vinculado o voto, o voto era livre. Mas veja, espera um pouco. Eu, na eleição de 2000, quando eu e a candidata do PT, Marta, tinha o menor tempo de televisão, os dois, nós dois fomos para o segundo turno. E o candidato Alckmin, apoiado pelo governador Mário Covas e pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, não foi para o segundo turno. E depois... O senhor tem uma que era o senador eleito por 7, 8 milhões de votos e o maior tempo do PFR e do PMD não foi para o segundo turno, nem Dona Luísa não diria. De maneira que eu fui para o segundo turno com o menor tempo de televisão. E eu vou para o segundo turno de novo e você vai ter certeza, Alckmin, você vai se orgulhar de morar nessa... Mas no seu histórico o senhor começa sempre com a porcentagem mais alta e vai perdendo, vai perdendo eleitor. O senhor tem uma rejeição, segundo o Datafone, de 47%. É a mais alta de todas as candidatos. Por isso que eu estou aqui. Porque se eu tenho uma rejeição alta. Dizendo, mano, você pode ter certeza que o culpado sou eu. O culpado sou eu. Eu não pude transmitir a todos tudo o que eu fiz. Mas por isso que tem a campanha eleitoral, onde eu espero mostrar para a população que eu sou o candidato mais preparado, que não vou fazer a população de São Paulo massa de manobra, nem vou fazer trampolim, sou candidato a ficar 4 anos. Eu não estou olhando a eleição de 2004, venda de 2006, eu quero ser prefeito 4 anos. De maneira que quando a população tomar consciência disso, eu tenho certeza que a gente vai... O senhor sente falta do Duda Mendonça como publicitário? Ele foi um bom publicitário para o senhor e hoje ele é publicitário da sua adversária, Marta Suplicy. O senhor sente falta dele e acha que ele vai ajudar muito a Marta? Ele é um fator a mais para ajudar a Marta na campanha com o senhor? O Duda, o Duda, inequivocamente, é um homem muito capaz. E, numa campanha eleitoral, ele pode melhorar alguns pontos, a administração da Marta. Agora, no ano de 2002, eu não fui candidato a presidente, ele pegou a campanha do Lula e, evidentemente, hoje os interesses dele profissionais estão com o PT. Mas eu continuo mantendo com ele um relacionamento de amizades, não me tira a amizade e o respeito que eu tenho por ele. Agora, evidentemente, ele se fez, 90, 92, 96, 98, trabalhando para mim, o que muito mergulhou. Ele é muito competente. Agora, doutor Paulo, e por que o senhor acredita que, ao longo da sua história política, tantas pessoas se aproximam e logo depois vão se distanciando? Não, ele não distanciou. O interesse profissional dele fez ele trabalhar para o PT em 2002. E vou dizer o seguinte, se ele está hoje com o PT, você pode ter certeza que o caixa do PT é 10 vezes maior que o meu. Além do Duda Mendoza, além do Duda Mendoza, pessoas que foram muito próximas do senhor. Edivaldo Alves da Silva. O Edivaldo é meu cossomo. Se distanciou do senhor. Não, em absoluto. Não trabalha na sua campanha política. Ele tem o filho dele, que é uma joia de menino, que é meu gênero, casado com minha filha. Temos quatro netos em comuns. Tenho o maior respeito para o Edivaldo. E ele mantém a distância política do senhor hoje. Não como nós queremos que ela seja. Ele é reitor de uma das maiores universidades, porque sabe a maior ou a segunda maior universidade privada do país. Ele tem outros interesses econômicos e financeiros na sua vida particular, que eu até dou razão para ele. Porque quanto mais ele trabalhar, vai deixar meus netos mais ricos. Doutor Paulo, por favor. O senhor disse aqui, e a sua campanha eleitoral, um horário seu na TV, e hoje, o senhor já disse isso aqui, de uma maneira assim, recuperar a fita, como o senhor gosta de dizer, talvez subrepetisse, mas sempre se o senhor exalta o fato, ou chama atenção para o fato de que o senhor nasceu rico, de que a sua família já é rica. Não, isso é um fato, sem dúvida nenhuma. E isto geralmente vem associado à ideia de que, se é assim, com todo esse dinheiro, roubar para quê? Mas isso também embute uma lógica perversa, a de que o pobre, então, seria mais tentado a roubar do que o rico. O que na história brasileira demonstra ser falso. Talvez o rico roube menos do que o pobre, porque como há menos ricos em quantidade de ladrões, realmente há menos ricos de ladrões que possam. Deixa eu terminar a pergunta. Pode. Agora, em quantidade, em volume de coisa roubada, evidentemente, os ricos roubam muito mais, com a diferença de que o pobre rouba debaixo do seu risco, não é mesmo? E geralmente o ladrão rico rouba e não acontece nada com ele. É uma certa tradição no Brasil de impunidade, estampada, aliás, na revista Veja, essa semana, numa matéria que está ali, demonstrando como é que os processos se arrastam. O senhor não acha que esta associação, esta ideia que o senhor está vendendo na campanha, e o senhor vocalizou aqui, é injusto com os pobres que votam no senhor? Ao contrário, é mais do que justo, porque se existe um partido político que tem expressões internacionais pobres, é o meu partido. Vou citar um que se foi, Roberto Campos. Quem não tinha respeito pela inteligência e pela honestidade de Roberto Campos? Morreu pobre. Eu sei que no fim da vida dele, para cuidar da saúde dele, que ele tinha tido um derrame, ele teve que vender um quadro que ele tinha recebido de presente no passado. Delfim Neto. O senhor está falando de um admirador Roberto Campos, eu gostava dele. Delfim Neto. Delfim Neto é um homem respeitado internacionalmente, não tem onde cair morto e foi vice-rei desse país 13 anos. Dornelis. Não foi ele que deu suas locomotivas super popular? Ministro três vezes, três vezes, um homem de bem. Espiridão a mim, Ângela a mim. Agora, eu, da minha parte, eu tenho muito orgulho em mostrar na televisão a minha obra, mostrar que minha empresa foi fundada em 1951, que a cerraria do meu pai foi fundada em 1922, porque eu acho que o homem público tem que dar satisfação da sua vida. A minha vida é transparente e cristalina. As minhas declarações de bens estão à sua disposição. Quer visitar a minha empresa, está à sua disposição. Nós damos quase 3 mil, 3 mil empregos diretos. Não é a riqueza que o blinda da tentação de roubar, tá certo? É o que eu, em primeiro lugar, não preciso. Doutor Paulo, o diretor... Em primeiro lugar, não preciso. E em segundo lugar, em 37 anos de vida pública, eu posso dizer o seguinte, que você não sai de casa sem andar numa obra do maluco, e você não chega em casa, e se o Paulo Maluco não tivesse existido, quem sabe São Paulo também, tenha muita dificuldade de funcionar. Quem é mais correto? Sou um homem correto e pobre é honesto também. Eu não concordo com a sua afirmação, porque o pobre teria tentação. Não concordo. Doutor Paulo, o diretor de teatro... Não é minha, da sua campanha. Na minha campanha, não. Eu estou dizendo o que sou eu. E pobre é honesto, sim. Pobre é muito honesto. O diretor de teatro, Cacá Rossetti, disse que considera o senhor um excelente ator e que se o senhor num dia deixar as suas empresas e a política, o senhor não vai morrer de fome, que ele vai contratá-lo para ser integrante da companhia de teatro dele. O senhor se acha um grande ator? Veja, eu participei deste programa quatro vezes. Em 37 anos de vida pública, há uns 12 programas de televisão por ano, com certeza eu já participei de 400 programas de televisão. Se há alguém que pode dizer que é sincero, que é transparente, que é cristalino, que é agredido injustamente e não perde a compostura, sou eu, Paulo Malupe. E por quê? Porque eu acho que Deus foi comigo muito misericordioso. Deus deu para mim uma mulher maravilhosa, que no ano que vem completa com ela bodas de ouro. Me deu quatro filhos maravilhosos. Me deu 13 netos, todos um melhor do que o outro. O mais velho com 19 anos, nas férias hoje, em vez de estar gozando férias, está trabalhando no escritório da nossa empresa em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Eu sou um homem, graças a Deus, realizado. E a minha vida é transparente. Eu não sou ator, muito ao contrário. Eu sou um homem que, na verdade, muitas vezes eu tenho me prejudicado, porque eu sou sincero, eu não sou ator, ao contrário. Eu falo sempre aquilo que eu penso. Doutor Paulo, nosso tempo está acabando e eu queria... Mas olha, Paulo, está acabando o que vocês querem. Eu estou muito feliz aqui. Se quiser que eu fique até uma hora da manhã, até duas, eu falo sobre a prefeitura, sobre a minha vida particular, sobre a minha vida financeira, falo sobre tudo. Eu tenho certeza que a TV Cultura, com o compromisso que ela tem de emissora pública, e que, como o senhor conhece bem, há 18 anos realiza o Roda Viva, sempre entrevistando pessoas das mais variadas opiniões e tendências, desse jeito que o senhor enfrentou os entrevistadores aqui, e com essa liberdade, teremos novas oportunidades de discutir antes da eleição. Eu só queria lembrar que, como em todas as ocasiões, o senhor vai receber todas as perguntas que não foram formuladas, e são muitas. Agradecer a sua disposição de conceder a essa entrevista e dar um segundinho para o senhor se despedir. Eu agradeço muito, Paulo Barcum. Eu adoro o debate, de maneira que vocês me convidem de novo para esse Roda Viva, dentro da lei eleitoral, convide os outros também. E se a TV Cultura fizer um debate, desde pronto, você tenha certeza da minha presença. Eu que agradeço essa oportunidade de poder debater com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você que está em casa, os nossos entrevistadores.